77 juízes do trabalho de Mato Grosso vão paralisar as atividades por 24 horas. O ato é uma mobilização nacional. Em todo o país, 3.600 juízes trabalhistas também vão parar os trabalhos, o que acomete a suspensão de 20 mil audiências. Os trabalhos que haviam sido agendados terão que ser remarcados. Um colega está sujeito a ameaça, alguma situação de risco. Historicamente dependemos da boa vontade e quase do favor da Polícia Militar, da Polícia Federal, que retiram agentes da atuação para a qual aquelas instituições existem e deslocam eles para atender o magistrado que está sofrendo ameaça. Então nós pedimos uma política de segurança voltada para os juízes alvos de ameaça. É a primeira vez que os magistrados cruzam os braços. A reivindicação, além de mais segurança para trabalhar, é o reajuste dos vencimentos e uma política previdenciária. As perdas dos profissionais chegam a 22% e o governo garante recomposição de 5%. A inflação nos últimos seis anos, ela já acumula 31%. Nesses seis anos nós só conseguimos uma reposição de 9% no ano de 2008. Essa é a diferença que nós buscamos. Não pedimos ganho real. Os magistrados em Cuiabá e também das cidades do interior sofrem com a falta de segurança. Homens da Polícia Militar é que estariam acompanhando os juízes ameaçados de morte. Rafael Cazelli é juiz da Vara Única de Cáceres e tem proteção especial por sofrer ameaças. Eu já andei escoltado pela Polícia Federal, inclusive com colete. Em regra, todas as deflagrações de operações ocorrem de eu necessitar. O Serviço de Inteligência da Polícia Federal me informa e acaba havendo a necessidade de escolta policial. Em função da paralisação, 350 audiências terão que ser remarcadas. A capital recebe mensalmente 120 processos para serem julgados. De janeiro a agosto já foram julgados 20 mil processos. Este ano, instaladas sete varas em cidades do interior e outras quatro vão ser criadas em Sapezal, Confresa, Colniza e Alto Araguaia.